e aqui que eu vou copiar esse filho aqui que você foi final do nosso amigo final oi primeiro o normal fazer a rampa oi Tchau, tchau. 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 Aí começou a dação direito de novo Porque rampa baixa é sem futuro Aí Consegui Fazer esse pio de acabamento nele Ficou topado esse pio aqui Aí isso aqui já tem dono Isso aqui é de nosso amigo Leomar Mas a madeira é diferenciada Esse embuzeiro aqui ficou diferente demais Ele tem uns traços meio escuros aqui Que embuzeiro é diferente Parece que foi uma parte De um tronco Do início de um tronco Sei lá Quando eu encerrei era uma parte Que tinha que ver com os nós mesmo Tinha uns nós quando eu encerrei Aí deu esse pio aqui Se não me engano tem 11 centímetros Esse pio aqui Deixa eu dar uma piada Deixa eu dar uma piada nesse também Pra mostrar o som Que eu recoloquei o som dele de novo Que não tava dando som É um pio híbrido É meio pé roxo Esse é o tipo O estilo de fau Naquele de piada Pois é pessoal A gente vai encerrar O vídeo de hoje Que foi esse A intensativa de filmar A lambo Aquele macho E não desisti não Ainda dele Que ele tenha uma fêmea lá Naquele dia que eu fui Ele tava sozinho Mas Eu vou Tentar filmar aquele bicho Não sei O que aconteceu Ou ela me viu Ou o macho Trouxe ela Para vocês O que é que vocês acham Pode ter sido Que ela me viu Alguma coisa Ou o macho Chamou ela Não sei não Não sei Não sei Tudo isso é aprendizado Pra eu Ainda tô Ainda tô Em aprendizado Em questão de chamar lambu Ainda sou muito aprendiz Não sou mestre não Aí Cada dia que eu vou Vai aprendendo mais Não deu pra Eu ia mais chau hoje Só que Chau Levou Foi uma Ferroada de uma abeia Tava num canto lá Hoje de manhã Ficou com o olho inchado E não Não podia ir não A viagem De fazer a expedição Nesse final de semana Nesse final de semana Eu tava ocupado com as coisas também Aí não deu pra ir não Mas ele foi pra um lugar ali Eu até postar o vídeo Dele Que foi ali Num Itapucuru Aí não deu pra eu ir não Mas Vamos ver Também o verão tá grande O verão tá começando Começando a ficar forte agora E a lambu São nós As serras As serras ainda tão cantando Né Mas essas de baixo aqui É calada Calada, calada, calada Quente demais Então é isso pessoal Agradeço a você Ficou até aqui Nesse vídeo Se inscreva no canal Se não é inscrito Deixa um like Que é muito importante O like Pra A gente continuar fazendo Os vídeos aqui Sem os likes Sem um comentário Que dá engajamento O Youtube Não divulga o canal do Kaba Sem esses sinais de engajamento Que é o like Um comentário E a pessoa assistir De preferência o vídeo todo Né Se for interessante assistir Aí sim ajuda o canal A crescer E tem mais vídeos aí Se você quiser Tem mais vídeos aí Ensinando como Piar pé vermelho Pelo pouco conhecimento Que eu tenho Piar pé roxo Piar pé roxo não Ainda não fiz nenhum vídeo De pia no pé roxo Fiz no canal de Chau O canal de Chau Tem como Tem uns vídeos lá Uns dicas que nós demos Pra piar pé roxo Mas é isso Agradeço a você Ficou até aqui Até o próximo vídeo Valeu pessoal